Calma que eu vim pra ficar, tempo tem pra gastar Aperto, sinto e sinta Música nova do meu parceiro, MC Rarião daquele jeitão E velho, passatempo, bela no YouTube Calma que eu vim pra ficar Percebeu, na memória de uma da mais bela Eu garanto a vera que o top sou eu Sem vontade eu tava de quebrar Na distante do flash das que sempre porza É perdido das que tá gamada Que meu bonde investe, mas sempre nova Toma, tinha parado uma cota Contente porra de onda Paga inata do subúrbio e da cota Não pode, só pago de dólar Caralho, o gão da Explode Funk Daqui a pouco as mina tá me dizendo Catuaba com isso, que viado Ha ha